Ok, esse vídeo será sobre top 10 curiosidades sobre a Spidela que você provavelmente não sabia, então já deixe seu like, e se inscreva-se no canal se não for inscrito, e bora pro vídeo. 1. Spidela originalmente teria uma animação de pulo única, mas essa animação foi descartada, pois precisava dar um pulo alto para essa animação aparecer, assim desbalanceando o jogo para os jogadores. 2. Spidela era para aparecer, como recompensa na temporada de Halloween, mas foi descartada, e foi reutilizada no capítulo 10 de Pig Book 2. 3. Spidela, Delta e Tio são os únicos personagens a colocar armadilhas diferentes, Spidela usando a armadilha lenta, representando sua teia, Delta a armadilha grande, e Tio é só um atraco mesmo. 4. Spidela, Crash e Corde, Seus Owls e Billy, são personagens com animações não feitas pelo Miniton, Spidela foi animada por um criador de conteúdo chamado PGHL Films. 5. Spidela Bot tem uma altura diferente da skin da Spidela, semelhante ao Delta e Pig Distorcida. 6. Essa skin já estava sendo planejada bem antes do capítulo 10. 7. A música da Spidela, Snake Spider, é bem mais longa do que a música que vimos no jogo, a música do jogo tem 45 segundos de duração, já a música oficial tem 2 minutos e 17 segundos de duração. 8. Pelo que eu me lembre, Spidela e Archie são os dois únicos personagens com uma pupila branca minúscula, muitas pessoas acreditam que essa pupila tem outro significado da pupila branca padrão. 9. Spidela é a segunda personagem a se mover com mais de duas pernas, sendo o primeiro Crash e Corde. Uma coisa que não faz sentido é que todas as aranhas tem 8 pernas, mas essas skin tem 6 pernas, 2 braços e 2 patas na costa. 10. Muitas pessoas acreditaram que Gune seria o bot do capítulo 10, mas depois que lançaram a Badg do mapa, tinham certeza que seria uma aranha, por causa das semelhanças entre a Badg e uma capa feita pelo Miniton. 10. E então esse foi mais um vídeo de curiosidades, se gostou já deixe seu like e se inscreva-se no canal se não for inscrito, e eu não tenho um bordão ainda, então falou. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto